Donkey Kong 64 é o primeiro jogo do Nintendo 64 a usar o expansion pack. Também é o primeiro jogo de aventura da franquia Donkey Kong a ser inteiramente em 3D. Mas você sabe como que foi o desenvolvimento do jogo menos querido da franquia, digamos assim? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como que foi o desenvolvimento de Donkey Kong 64. Então, bora! O desenvolvimento de Donkey Kong 64 começa no final de 1996. E seria bem baseado nos jogos lançados para o Super Nintendo. Tanto que a sua produção começou logo após finalizar em Donkey Kong Country 3. Só que agora o jogo seria no mundo completamente em 3D. Já que aqueles gráficos dos jogos da série Donkey Kong Country eram sprites simulando os gráficos poligonais. Que inclusive tem vídeo aqui no canal explicando como tudo isso foi feito. Só que com uma novidade. Não seria apenas side-scrolling da esquerda para a direita. Também teria rolagem para frente. E claro, seria totalmente linear. Como os jogos da série Donkey Kong Country. Só que fazer um game em um ambiente completamente poligonal era uma novidade. E a Rare, a soft house responsável por Donkey Kong 64, tinha equipes diferentes dentro da própria empresa. Cada uma trabalhando em um projeto. Em paralelo, Banjo Kazooie, que também tem vídeo aqui no canal, estava em desenvolvimento. Que era um jogo com uma proposta parecida com Donkey Kong 64. Mas as equipes trabalhavam de forma totalmente independente. Não compartilhando as informações e possíveis problemas que poderiam acontecer num jogo nesse novo ambiente. Aliás, você acredita que nem mesmo o motor gráfico era compartilhado? Uma doideira se pensar com os olhos de hoje em dia. Tudo isso somado, fez o projeto não engrenar. E depois de um ano e meio, Donkey Kong 64 ainda não estava funcionando do modo que a Rare imaginava. E ainda havia uma pedra no sapato. Aliás, um baita pedregulho. Super Mario 64. O sucesso do primeiro jogo do bigodudo da Nintendo em 3D, fez com que todos os jogos de aventura. E alguns em outros estilos também, seguissem os passos de Super Mario 64. E tinha outra notícia vinda daqui do Japão. Mais precisamente da revista Dengeki Nintendo 64. Que na época era quase uma porta-voz das notícias da Nintendo para o resto do mundo. Ela dizia que o projeto Donkey Kong 64 estava sendo migrado para o Nintendo Disk Drive 64. Ou 64DD. Um adion do Nintendo 64 que aumentava a capacidade de armazenamento de dados do console. E que só foi lançado por aqui no Japão. Essa informação foi divulgada pela IGN no ocidente. Que causou um rebuliço enorme. Afinal, esse adion estava previsto para o ano seguinte. Em 1998. E seria necessário comprá-lo para jogar Donkey Kong 64. Como nós sabemos, o jogo não saiu para o Nintendo 64DD. Mas a partir daqui, o projeto seguiu outro rumo. Literalmente, com outro nome na direção. George Andreas. Que juntou uma equipe com designers que haviam trabalhado no jogo Diddy Kong Racing. Jogo esse que havia se dado muito bem. E por isso, esses dois games. Diddy Kong Racing e Donkey Kong 64. Possuem tantas semelhanças. O jogo não seria mais tão linear. E teria cinco personagens jogáveis. Cada um com suas características. Donkey Kong. Diddy Kong. Lenky Kong. Teeny Kong. E Chunky Kong. Agora, tudo encaminhado. Novo diretor. Nova equipe. Um direcionamento. Enredo. Agora, o desenvolvimento engrena, né? Não. Não foi isso que aconteceu. Um dos donos e fundadores da Rare, Tim Stamper, estava achando que Donkey Kong 64 e o recém-lançado Banjo-Kazooie estavam muito parecidos. Tanto graficamente, quanto na abordagem. E queria que os games tivessem identidades distintas. E não havia muito o que fazer. Desde o primeiro jogo lançado pela Rare, Donkey Kong teve um companheiro na jogabilidade. Assim como Banjo-Kazooie. E o ambiente 3D não poderia mudar muito de um ambiente de floresta, não é mesmo? Então, surgiu a ideia bizarra de aumentar, e muito, a quantidade de itens coletáveis nos cenários. A ponto de entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Como jogo com mais itens a serem coletados nas fases. Um total absurdo de 3.821 itens. E claro, você vai me perguntar. Isso aí. Claro que tudo isso era necessário, né? E é claro que não. Para você ter uma ideia, só precisamos de 281 itens, que já é demais, para conseguir o 101%, que é a platina do game. E para zerar, mais ou menos 100 itens. Que doideira, né? O jogo foi anunciado oficialmente pela Big N, na revista Nintendo Power, na edição de janeiro de 1999. Prometendo ser, até aquele momento, o jogo de maior capacidade gráfica do Nintendo 64. Agora, olha a lambança. No dia 12 de maio, a Big N anuncia o expansion pack. Ele seria lançado junto com Donkey Kong 64. E seria o primeiro jogo a usar esse add-on. Coisa que eu já te adianto. Aconteceu. Realmente foi o primeiro jogo a usar o expansion pack. No dia 21 de maio, é anunciado que Donkey Kong 64 não funcionaria sem o expansion pack. Mas que todas, olha só. Todas as versões do jogo viriam com um acessório. Algumas semanas antes da E3 de 1999, a Nintendo da América publicou nas principais revistas de games. Que o maior ícone da empresa faria sua estreia no Nintendo 64. Criando muitas expectativas para o evento. Nessa E3, na conferência da Nintendo. O apresentador começa falando que uma pergunta tem estado presente em todos os canais de comunicação da empresa. Em todos os programas que ele aparece, dia após dia, semana após semana. E a pergunta é... Ei pessoal, onde está Donkey Kong? E ele diz estar feliz em anunciar que Donkey Kong 64 chega ainda esse ano de 1999. Em 22 de novembro. Algo que realmente aconteceu. Afirmando que as pessoas ali eram as primeiras a ver imagens oficiais do jogo. E já se desculpava por todos os inconvenientes ocorridos envolvendo o jogo naquele ano. E que seria o game responsável por superar os números recordes do ano anterior. E que a Nintendo estava investindo simplesmente 12 milhões de dólares apenas em marketing. E acreditava que tudo seria recuperado nas pré-vendas mundiais. E já mencionava que a expectativa era de vender mais de 2 milhões e meio de cópias. Números que foram amplamente superados. DK 64 vendeu mais de 5 milhões de unidades. Encerrando com a famosa apresentação dos personagens em 3D. Misturadas com uma gameplay. O comercial ocidental de Donkey Kong 64 era demais. Mostrava a repercussão do lançamento do jogo. De um modo bem exagerado em vários setores da sociedade. O comercial japonês era basicamente a apresentação que acabamos de ver na E3. A versão ocidental veio na famosa cor amarela. O que eu realmente achei ótima ação de marketing da Nintendo da América. A versão japonesa a princípio era com o expansion pack. Numa caixa bem maior. Que dentro tinha o jogo e o expansion pack. Dentro vinha o manual. A lista de movimentos. E olha só que demais. Alguns cards. Nesse aqui que eu tenho. Ainda está dentro do plástico e lacrado. DK 64 pegou a parte japonesa da Nintendo de surpresa. Com o rap que abre o jogo. Shigeru Miyamoto só viu essa abertura com o rap. Quando foi para a Inglaterra. Para um evento. E aproveitou para visitar a nova sede da Rare. Na época o clipe tinha armas de verdade. E não um tronco soltando frutas. Claro que o clipe passou. Mas Shigeru Miyamoto alterou bastante. Recentemente em 2019. Mark Stevenson. Um dos designers de Donkey Kong 64. Disse que o expansion pack. Não era necessário para rodar o jogo. E tiveram que colocar novos puzzles. Para que o acessório fosse usado. Polêmica né. Mas isso é assunto para outro vídeo. Talvez eu faça um vídeo só sobre esse assunto aí. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Donkey Kong 64. Você acha como eu que ele é um bom jogo. Ou ele está bem abaixo dos jogos anteriores da série. Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.